Não te rias A América tem um novo presidente Aqui, em Chicago, milhares de pessoas celebraram a vitória de Barack Obama As urnas fecharam há poucos minutos e tudo indica que o democrata seja o grande vencedor Vive-se um ambiente de festa Há cânticos, bandeiras no ar e a multidão espera para ouvir o discurso de vitória É tudo por agora a partir de Chicago, Estados Unidos